Música Muito bem, senhores e senhores, está começando agora a Rádio Elvis aqui no Youtube, no canal Sistema Maluco Muito bem, então vamos começar o nosso programa de hoje falando, claro, sobre o assunto do momento O Palmeiras foi campeão da Libertadores, pra quem não sabe, eu sou palmeireite, né? E bem, vamos começar aqui a Rádio Elvis falando desses caras, esses caras que acham que entendem de futebol, né, cara? É impressionante, né? O senhor Emerson Sheik, por exemplo É um deles, ele acha que entendem de futebol, ele foi um jogador mediano e que acha que é um bom jornalista Não, você não é um bom jornalista, tá? Me desculpe, essa é a minha opinião Queria falar também que Neto também acha que é um grande jornalista Realmente ele é um bom apresentador, mas ainda assim, não está bem longe de ser que ele é um baita apresentador, ok? Emerson Sheik, vamos lá Emerson Sheik, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do Corinthians E outros times aí Esse senhor, ele havia dito Ele havia dito Que o Flamengo iria doutrinar Acabar Com o Palmeiras Quebrou a cara, né, gente? Quebrou muito a cara, diga-se de passagem, porque o Palmeiras foi campeão e chupou a Sheik Não é? Eu sei que esse vídeo saiu um pouco mais tarde do que eu gostaria, mas tudo bem Agora vamos falar de reforços, né? O Palmeiras está em busca de reforços Um deles é o Marcelo, lateral, ex-seleção brasileira, ex-fluminense, foi revelado pelo Fluminense E ex-real madrina Na verdade ele tem ideia do Real Madrid Só que o contrato está acabando Eu acho que seria uma boa para o Palmeiras Porque é uma posição que o Palmeiras precisa E pode ser que dê certo, né, galera? O Abel Ferreira Não sei se o Abel Ferreira vai continuar no clube Eu, se eu fosse ele, estou falando como se a minha pessoa estivesse no corpo dele Eu iria embora do Palmeiras E eu vou falar por quê? Primeiro que o Palmeiras Eu fiz o objetivo do Palmeiras, né? Muito grato, né? Foi o único, único treinador da história A conseguir dois títulos em tão pouco tempo, em um ano Em um ano, senhoras e senhores Não é qualquer coisa Podemos também falar Sobre aquele Martínez, né? Do Uruguaio Eu não sei se seria uma boa Martínez A gente fala do Diego Costa também Eu prefiro o Diego Costa O Diego Costa, ele Apesar de várias lesões que ele havia sofrido Que o Diego Costa Porque É E Todos os jogos que ele fez pelo Atlético Mineiro Ele jogou Ele fez gol Com poucos jogos Com poucos jogos que ele fez gol Que ele estava presente Gente Então Aí Tá ele Eu acho que é isso, né? Que Aquele Tem aquele Rei da China, né? Com o Palmeiras pra trás Pra quem não sabe Até esqueci o nome do cara, né? Se eu achar o nome do cara Eu vou colocar aí na tela Pra fazer vídeo Eu acho que ele fez uma boa também Mas É aquele negócio, né? Veio da China É Veio da China Você sabe que o futebol chinês é inferior ao futebol brasileiro, então não dá pra gente tirar a média com ele lá no futebol chinês, temos que ver ele no Brasil, eu por exemplo eu assinaria um contrato com ele, assinaria só pra gente ver, só que eu assinaria por empréstimo com o time chinês que ele está... pode dar certo? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, isso daí é só um pouquinho direto, claro se eles fazerem isso, hoje teremos vários jogos, são 10 jogos ao mesmo horário, é muita coisa aí, muita coisa, mesmo horário, pra que isso né, aí depois a gente tem que ver aqueles filmes ali, olha diga-se passagem, o canal, na minha opinião, tá, eu tô dando a minha opinião, o canal da ESPN, do grupo Disney, ESPN Brasil, tem aquele programa lá, o futebol 360, aqueles outros lá, cara, poderiam ser bons programas, mas é o seguinte, eles estão falando muito do Flamengo galera, estão falando para a variedade do Flamengo, sabe, eles falam muito, cara, eu acho que o programa dura sei lá, umas duas horas, uma hora e 32 minutos, é só o Flamengo, ou seja, mais da metade do programa, é só o Flamengo que eles falam, eles só saem para falar do Flamengo, e aquele Fábio Sormani, o senhor Fábio Sormani, também havia dito que o Palmeiras meia topilhoso, saia lá, aí, quebrou a cara também, assim, como o Emerson Sheik, né, é, esses jornalistas não prestam, quer dizer, não prestam, o cara que é uma profissão deles, mas, pô, desqualificando um time, como se fosse, sei lá, que o Flamengo jogue com, com a Matonete, você não pode, falar mal, falar que, sem dúvida, o Flamengo vai vencer, porque, pode ser 99% de chances para o Flamengo, mas você sabe que 1% pode ser da Matonete, então, vai que dá, né, eu acho isso, galera, vocês que estiveram aqui na Rádio Onos, vou tentar postar mais conteúdo no meu canal, então, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e é isso, galera. Ah, temos que falar disso, né, o Cruzeiro pode cair, exatamente isso, o Cruzeiro não, o Grêmio, desculpa, é, o Grêmio, é um grande time, só que eu não sei se vai cair, galera, se cair vai ser uma vergonha, porque trouxe jogadores caros, o Grêmio paga certinho os seus jogadores, e cair, meu amigo, seria uma vergonha tremenda, é assim como o Palmeiras caiu em 2002, eu acho, em 2003, por aí, seria uma total vergonha, por quê? Porque eles trouxeram Douglas Costa, eles trouxeram uma nova revelação, revelação, Wanderson, grande lateral, acho que o Cruzeiro vai estar logo, logo na seleção, né, eles tem o Diego Souza, que é um baita centroavante, você achando ele um cara de mais de área, é igual o Fred, mas ainda assim é um pulso e trazante, que já jogou o Palmeiras e eles passaram, é, tem vários outros, gente, o Jeromel, que já foi um dos melhores zagueiros do Brasil, respeito também o Diego Barbosa, que também já jogou bem, o Rafinha, nossa, nem se fala o Rafinha, hein, o Flamengo, eu não acho nada demais dele, o Rafinha, mas não é um jogador ruim, e o Grêmio, será que o Grêmio vai conseguir cair com esse clube? Gente, eu não queria que o Grêmio caísse, até porque a torcida do Inter, que é a rival, fez aqueles caixãozinhos lá, né, representando lá, que o Grêmio estaria na Série B o ano que vem, cara, por isso, antes eu queria que o Grêmio caísse, que é legal, é um time grande cair, mas agora não, agora eu quero muito que o Grêmio consiga passar, consiga permanecer na Série A, e ano que vem vai ser o ano, talvez, do São Paulo, do Santos, do próprio Inter, cair para a Série B, espero isso. E é isso galera, muito obrigado por vocês assistirem a Rádio L e do Sistema Maluco, aqui do canal, valeu, falou, e fui! E... Ah, bêchê!